Nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários disseram, apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a quatro anos e meio, em 2010, por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias. Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso, em 2018. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? Você falou bem, você falou assim, eles, você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Eles, nunca fiz parte de quadrilha nenhuma. Eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista, e todos os jornalistas desse país, todo mundo, descubra quanto que eu peguei e me dá o pico que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essas, essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão quanto devolver? Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial, e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores, e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu a revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em Direito... O senhor não tinha a Defensoria Pública? Não tinha. A própria Defensoria Pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. A advogada cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Não teve recurso, tanto é que a pena prescreveu um recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu a revelia, não tem isso. Eu não tive advogado ali. Candidato, no transporte público, o senhor propõe um cinturão de teleférico nas comunidades, inspirado no modelo de La Paz, o senhor já falou, na Bolívia. De Medellín, aqui do Brasil também. O problema é que La Paz, por exemplo, tem uma geografia completamente diferente de São Paulo, cheia de montanhas, de vales, é uma das cidades mais altas do mundo, justamente por causa da geografia de São Paulo, só caberia, que a gente sabe que o teleférico demora tempo para construir e é muito caro. Há outros jeitos mais baratos, por exemplo, por que em vez de teleférico não investir em BRT, que é mais barato que o metrô, tem uma velocidade média mais alta do que o transporte público comum, ou mesmo os corredores de ônibus. Entra no detalhe, Amanda, acho que você não está bem informada em relação ao teleférico, ele é cinco vezes mais barato que o metrô. Ele é limpo, diferente de qualquer outro transporte. Não, sim, eu estou falando em relação ao corredor, corredor de ônibus, BRT. Ótimo, tem que continuar, inclusive o atual prefeito não cumpriu nem 4 quilômetros, está lá no plano de governo dele fazer 50 e não cumpriu nem 4. Mas está no seu plano? Eu quero saber do seu plano. É o seguinte, a gente tem Rio, o Uber está fazendo o transporte hidroviário, a gente era para estar fazendo, ninguém tem isso no plano de governo, nós vamos fazer. A gente, essa proposta do teleférico, não é uma proposta de mobilidade para a cidade inteira, é para honrar a comunidade, que eu vou transformar a comunidade em centro olímpico e empreender...